Nadir Afonso deixou-nos no final do último ano. Fica a obra imensa que abarca não só a pintura, como a arquitetura. No Centro de Artes, do qual Nadir é patrono, em boticas no Distrito da Guarda, uma exposição revisita a obra que o artista Flaviense produziu entre finais de 1940 e princípios de 1960. A exposição surge por convite de Laura da Assunção Afonso, viúva de Nadir e responsável pela fundação a que o pintor dá nome. Maria de Fátima Lambert, a curadora, teve acesso a um recém-número de trabalhos realizados durante 20 anos por Nadir Afonso. Estudos, alguns deles em esquiço, todos eles, sem exceção, inéditos, que Nadir fez longe do ateliê, servindo-se de tudo. Cartolinas, papel vegetal, recibos, e pintou, Nadir, quase sempre a carvão ou a aguarela. Essa ideia dos estudos, à partida, pareceu-me interessante. E quando ela me comentou que havia dezenas, centenas, eu acho que vou ousar dizer mesmo milhares, pareceu-me que realmente o conceito fundamental era esse, era de sequência. Uma sequência de vida, uma sequência de trabalho, essa necessidade interior, parafraseando o Kandinsky, que leva alguns artistas a não conseguirem parar, de trabalhar e de estarem constantemente a procurar uma perfeitibilidade, que na realidade, no caso de Nadir, acho que está patente. Ele várias vezes se definia como um laboro-maníaco, porque dizia que quando parava de trabalhar, só me dava para vaguear para os campos. E ele muitas vezes dizia, assim, jeito de brincadeira, há pessoas que conseguem se dedicar a várias atividades políticas, sociais, tudo. Ele dizia assim, não, quando paro de pintar, só me dá para vaguear. Foi surrealista, abstracionista geométrico, deembolou por períodos vários, do ogival ao organicista e antropomórfico. Como, aliás, sequenzas, a exposição, deixa compreender. Eu encontrei três ordens de elementos em termos formais a partir do qual trabalhei. Um deles a partir da linha, e que estão consignados na série do Espacio Limité. A outra, que é, correspondendo ao período barroco, que está consignado no movimento das formas, que tem a ver com toda essa estética e o estilo barroco. E o terceiro, que é do período egípcio. Nadir Afonso diplomou-se em arquitetura na Escola Superior de Belas Artes do Porto. Foi, confessou sempre, mais pintor que arquiteto. Talvez, por isso, tenha ido, em 1946, formar-se em pintura na Escola de Belas Artes Parisiense. Como arquiteto trabalhou com Corbusier, em França, ou com Oscar Niemeyer, seu amigo de longa data, no Brasil. Entre qualquer dos ofícios, a arquitetura e a pintura, Nadir via uma indrínseca relação quase matemática. Todo o esquiço em cada traço que faz à leis geométricas, físicas, universais, que, dizia Nadir, havia que respeitar. Uma das características da obra do Nadir será a originalidade, porque nós, se pegarmos num quadro de Nadir, em qualquer parte do mundo, não precisa ser assinado para ser identificado, pelas suas características únicas. Nós também devemos acrescentar que, para Nadir, não é o objeto representado que dá especificidade à obra de arte. Aquilo que transmite, que levam qualquer trabalho à característica da obra de arte, é uma essência matemática. É uma morfometria. Era como se fosse uma teia.